Fala galera, aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui na Ucânia, numa cidade de Zaporizia, somos jogadores do Zória. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. Aí temos as situações que as fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais. E peço ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo aí, para que possam chegar nas autoridades brasileiras e na Embaixada da Ucrânia também. Estamos sem notícia nenhuma aqui, as notícias não chegam até a gente, informações nenhuma. A informação que a gente tem é que a gente fique tranquilos e não tem como ficar tranquilo numa situação dessa. Tivemos informações de um terceiro que a gente procura, que para chegar até onde a gente está é cerca de 7, 8 horas. Então, assim, a gente tenta não entrar em pânico, mas está difícil. E a gente pede que vocês nos ajudem a compartilhar esse vídeo para o governo do Brasil nos ajudar, tentar assistir a gente, tirar a gente daqui, porque não está fácil, a gente está começando a entrar em desespero.